Música 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 Boa! Tô aqui no Pixel Show Tô muito animada, gente, porque Pra vocês que não sabem, eu sou formada em design e organizar eventos de design Era meu grande só eu vir no Pixel Show E agora eu tô aqui de graça, não conta pra ninguém Tô muito animada, vou mostrar tudo pra vocês Eu já comprei várias canetas porque eu sou consumista E é esse o propósito de um evento grande como esse Venham, venham, venham Deixa um tramos Música Música Bom, aí cheguei aqui e primeiro a gente tem que fazer o credenciamento Oi moças, tudo bom? Eu queria meu kit Música Música Alguma palestra ou workshop? Não, mas eu sou uma celebridade Música Minha querida, você conhece a Anitta? Vamos lá, vamos apelar Então a Anitta é minha amiga pessoal Já apareci num clipe da Anitta Eu tava na coxa dela no clipe veneno É, e eu tô tendo aqui na esperança Agora eu posso ganhar uma bolsa? Não Música Se a Anitta viesse aqui e falasse Se você estava no clipe dela, talvez a gente tivesse Não, o que acontece, eu saí ontem com a Anitta Ela tá de ressaca, tá muito ocupada No momento eu tô sem telefone dela aqui Mas, a bolsa Depois elas vão me dar a bolsa, com certeza Elas vão lembrar quem eu sou Eu tô indo agora pra palestra da Mel Garcia Que é diretora de voz do Irmão de Jorel E de várias outras animações fodas brasileiras Ela é diretora de voz criativa Voz original, que é a primeira voz que entra num desenho animado E enquanto isso a gente tá passeando aqui pelo Pixel E aqui a gente chegou na área de realidade virtual É, acho que pode ser o único espaço em que eu vá dirigir um carro E não perder minha carteira É, porque no caso eu não posso mais dirigir por um motivo legal É, vamos lá Essa aqui é a Therita Laleme E ela tem os acessórios de brincar Você quer uma plaquinha Tem uma plaquinha aqui pra você Nosso não tem o bar Mas cê queria que sua casa aparecesse um pouco o bar E quer dar uns comentários desagrado Não sou obrigado, você porque não é obrigado Aqui tem um computador Que tão com o jogo, que não é de computador Sabe, aquele negócio vintage Só que agora que loucura Que saudade de uma época e nunca me vi Eu nunca joguei videogame, nem sei nem porque eu tô falando com vocês Vamo nessa Aqui é uma escada rolante que a gente vai fazer uma grande montagem comigo sendo sexy na escada rolante Lucas tá pedindo pra apresentar uma pulseira Eu não tenho pulseira Posso entrar sem pulseira? Eu sou imprensa, esqueci Obrigada moça Aqui é o ponte das blogueiras tirarem foto Essa moça aqui é uma blogueira muito famosa Como é que seu nome é uma blogueira famosa? Renata Faz um arroba Renata Famosa Arroba Repasso Repasso, ela é muito famosa, você tem que seguir a re Eu vou entrar agora na palestra da Mel Que é uma verdade, você tem um bate-papo sobre o voz original E vamos fazer bastante silêncio É difícil pra mim Mas a gente vai tentar Vamos lá Gente, olha isso que legal Tem as luzes aqui acontecendo E tem um moço ali controlando Ali Dá um tchauzinho, moço Agora eu vou desesperadamente colar na Mel Porque a gente não tem preche pra entrevista Então a gente vai fazer guerrilha mesmo Agora a gente vai entrevistar a Mel aqui Tá, ela vai retocar Ela não tá nem maquiada Vou esperar que a Mel vai rolar daqui a pouco Com certeza Porque eu conversei com ela antes Então tá tudo certo, com certeza Tá, eu... Tá bom É, vamos conhecer o banheiro do Pixel Show Opa, aqui a gente faz... Aqui, ó Banheiro Não, moço, mas é só uma entrevista que eu tô gravando Não, mas é só... Mas rapidinho, assim A pessoa tá fazendo dois em um Dois ou dois... Um ou dois ou dois em um... Não pode Gente, é agora que os humilhados serão exaltados Porque eu vou entrar na sala VIP Depois de uma fila das pessoas importantes, né? Essa blusa é uma blusa muito famosa É um body famoso Alguém muito importante do esse body Já vou entrar Eu tenho acesso, né? Eu tenho super acesso Ô, Lucas, esse daqui vale, né? Dois horas depois Estamos aqui com a Mel Garcia Entrevistando no Pixel Show Pela Rádio Geek E trocar um pouco de ideia Sobre o trabalho da Mel Que é a diretora de voz original Pra animação Explica um pouquinho O que que é a voz original A voz original é o idioma Que a animação é criada E quando a gente tá trabalhando Com animação brasileira A voz original normalmente É criada em português Ah, saquei Então é diferente da dublagem Como é diferente da dublagem? Porque a dublagem O artista de voz trabalha Em cima de uma performance Que já foi criada Por um outro artista de voz Que fez a voz original Na dublagem sempre tem versão de idioma E o profissional que trabalha com dublagem Ele pode trabalhar com voz original Ou ele é um outro tipo de profissional? Não pode, claro Na verdade A lei brasileira prevê Que qualquer trabalho de intérprete Precisa ser feito por atores Então trabalhar num personagem Tanto em dublagem Quanto em voz original O cara só precisa ser ator Tô reconhecendo a sua voz Assim, Mel Acho que de algumas personagens Será que você por acaso Fez a Sailor Mercúrio De Sailor Moon? Sim! Ai, fala pra gente Que nem ela Pelo poder estelar de Mercúrio! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tô muito emocionada, gente! E, Mel, qual que você acha Que é a importância De num evento de criatividade Ter um palco Uma sala só de voz? Essa foi a primeira vez O primeiro ano Que tem um evento Pensado pra profissionais de voz Isso já acontece fora Fora do Brasil Eu acho que é super importante Porque a gente não tem De fato um lugar Onde a gente conversa Sobre qualidade artística Sobre novas possibilidades Então, é abrir a cabeça Dos profissionais de voz mesmo A gente aqui no Brasil Tem a característica De todo mundo Cada um ficar na sua tribozinha Assim, então Os locutores são só locutores Os artistas de dublagem São só dubladores Acho que o bacana do Pixel É mostrar o quanto Todo mundo trabalha Com a mesma coisa E todo mundo pode fazer Muito mais coisas Então, eu acho super importante E significativo Como é que o profissional de voz Ele usa a criatividade dele? Porque a gente vê muito desenho E atribui muito a criatividade A parte de animação A parte de roteiro Onde entra o trabalho do ator De maneira criativa? Bom, se a gente estiver falando De voz original O ator precisa ser muito criativo A performance de voz Vai interferindo Na performance do personagem Então, ele precisa criar do zero Voz original precisa De artistas criativos de voz Que entendam Que imaginem Como é que os personagens Estão se mexendo Mesmo antes deles se mexerem Então, eu acho que é aí Que a gente mostra O quanto precisa ter criatividade Para trabalhar com voz E você falou da gravação Por ensemble, né? Que é todo mundo junto E que é o prelay, não é isso? Que você grava todo mundo junto Lendo o texto Interpretando E depois entra a animação Você acha que contribui muito O trabalho do ator nessa hora? A movimentação Ela pode ser aproveitada? Como é que isso influencia No trabalho do outro? Você falou muito De fagocitar o trabalho, não é isso? Fala um pouquinho pra gente O trabalho da animação É um processo antropofágico A gente... Os atores precisam Se alimentar do roteiro Aí depois Os artistas de storyboard Se alimentam do trabalho Dos atores Pra criar o storyboard E mostrar as expressões Depois os animadores Se alimentam dessas performances De voz Pra criar toda a fisicalidade Do personagem Que muitas vezes É muito melhor Do que a gente proporia Como ator Depois disso Os atores ainda voltam Pro estúdio E criam E gravam E se alimentam Em cima do trabalho Da animação Porque aí já tá tudo pronto Então a gente meio que Engole tudo que a direção De arte fez E a animação Pra adicionar Coisas à animação E depois quando a gente Volta pra uma segunda temporada Aí o equipe de roteiristas Já tá se alimentando Do que as vozes fizeram E aí é um processo sem fins E assim Você é uma pioneira Você é uma referência hoje Então como é que foi Entrar nesse mercado E meio que criar Esse mercado Que não existia E ainda por cima Sendo mulher Pois é né Pois é Eu tive muita sorte O primeiro trabalho Que eu fiz De voz original Pra série Foi o sentido Do capau amarelo Eu trabalhei com o Humberto Avelar E com a Mixer A gente tinha O Humberto Foi muito generoso E tava muito disponível A experimentar Essa técnica nova Que eu falei Que eu tava trazendo Que eu sabia Como funcionava Então ele simplesmente falou Vamos ver Se não der certo A gente muda O que foi ótimo Porque deu certo Sou muito, muito grata Ao Reinaldo Marquezine Também que tava Na supervisão Desse projeto Com a Globo Que também acreditou Em como eu fazia O André da Ultrassom Que também Foram várias pessoas Que foram acreditando E fazendo a coisa acontecer A gente tinha A gente tinha A gente tinha A frente da produção Da primeira temporada Do Sítio do Capau Amarelo Adriana Oda Que é uma outra mulher Muito podástica Que conseguiu fazer A gente arquitetar Toda a produção De Freelay Animation Para as gravações Para uma série De 26 episódios Então acho que Foi muita sorte Um grupo de muita gente Que tá disposto Querer fazer Bom Mel Então muito obrigada Por dar esse tempinho Pra gente Eu fiz aula com a Mel Então eu tô aqui Pra na verdade Arrumar emprego É Mel Então a Mel Agora vai me indicar Se vão ouvir minha voz Em alguma animação Com certeza É o seguinte É um recado Assim pra galera Que tá começando A trabalhar na área Que ama animação E tem interesse Em ser a voz original Dá pra fazer várias coisas Né? Game, animação E coisas infinitas Não é isso? Então como é que faz? Então se você quer trabalhar Com voz Tem que ser bom ator Estuda como ator Entendendo que você Se segura como ator Vai procurar cursos de voz Voz pra animação Pra dublagem Pra game Entenda quem são As pessoas que são Suas referências E vão atrás delas Vem o que elas pensam Cursos são legais Fazer cuidado com os Pegatrouxas Existem pegatrouxas Mas hoje em dia O acesso às pessoas Que estão de fato no mercado É muito mais tranquilo É muito fácil Então entre em contato Com quem vocês acham bacana E chequem Se vocês não estão Entrando em nenhum lugar Pegatrouxas Muito obrigada Arrasou E essa foi Mel Garcia Para a Rádio Geek Eu vou continuar Perturbando inseguranças Obrigada Não aguento mais Depois dessa humilhação Me jogar no chão De emoção Falei igual Igor Guimarães Agora Só me resta Tomar um TNT Patrocinador Ir pra casa Tira Vou transar Tchau 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 Tchau